Música 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 Agora o Dimego Você levantou a perna Eu não quis pisar na cara dela OPA Música 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 Vamos lá Não assustou? Está perguntando no veterano se assustou a única coisa que eu estou assustado é essa presidência Essa presidência é unpredictable Como é que fala unpredictable em português? Unpredictable Cê sabe que ele é demoniado, né? Ele celebra satanás, o santo nome do satanás O santo nome do satanás? Cê sabe que ele celebra isso, né? Celebra o santo nome do satanás? É, isso foi sacrifício que ele sacrificou os meninos dos Estados Unidos Nossa senhora não, chega, chega Velho, o negócio do governo eu vou te falar Se eu entrar em muitos detalhes, sua cabeça vai explodir Então vamos ficar calado aqui, vamos terminar o assunto É melhor Tá chegando uma hora Quando você compra uma coisa na internet e fala que vai chegar em um dia Ó, tá chegando lá Tô esperando a minha câmera que vai chegar da Amazon Você pediu a câmera que dia? Hoje E tá chegando hoje? Eles falam que entrega um dia Já tô esperando Toda vez que passa um carro ali eu já pulo Pega uma coca lá pra mim Ah Dá uma cigarra ali Tô esperando a Amazon Lama na esquina, eu vejo que eles já tão vindo Lama na esquina, eu vejo que eles já tão vindo Lama na esquina, eu vejo que eles já tão vindo Eu vou pedir algo especial É Estou esperando por você durante 20 horas Oh, realmente? Oh meu Deus, não tá aí Você melhor ter minha coisa, mano Que? Eu tô aqui jantando de boca, minha amada Aí aparece um troço desse aqui, ó Vocês vão nadar, ué? Esse é o Tarzan Mas qual é que tá lavando tudo, véi? Tá tudo? E essa aí é a que você usava antigamente? É o que eu tô Opa! Caramba! Oh, shit, dude Não, vocês vão nadar? Vocês vão nadar? Você quer ir nadar? É Não, mas você não vai com isso aí não, vai É, eu vou tirar a coéca, claro Pega um pratinho lá e experimenta a minha O macarrão dela Esse aqui é... Pravar o que? Esse daí? Esse macarrão dela aí, ó Fez com o que? Não, é de criança De criança? Não, é da infância Infância Nossa, fala português direito pra ele Pra poder entender Esse é o macarrão que ela comia quando ela era pequena É Te deixa eu sentir infantil? Minha mão não Vamo agagar? É, não É quando minha tia fazia pra mim Que deixa eu sentir infantil O português dele Ué, tava errado? Tudo que você fala, Lucas, tá errado Ó Quando você fala em português e eu tô rindo É porque tá errado Pensei que pela cara... Te sentindo infantil Você gostou mesmo desse daí? Não, a mão não vai jogar fora Mas eu falei pra ela não jogar fora Hum É um estrogonofe com... Não Não Tem nada de estrogonofe Não Parece o gosto de estrogonofe com pasta Ela se sentiu humilhada que agora ela falou Estrogonofe Ele deu duas mordidas no macarrão e eu tô cheio Não encheu Quando a comida tá ruim, você tem que falar quem encheu rápido, né? Hã? Hã? 8 out of 10 8 out of 10, Thaleta 8 out of 10? Você quer o quê? 10? 10! Mas você não é um chef, não, hein? Nossa Aqueles meninos pobres lá do bairro É A avó chegava assim, ó Ai meu Deus Ai meu Deus Ah 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 Sério Tadinho Todo mundo de garfo, faca na mesa e ela em pé Tá bom, meu filho? Como é que tá a comida? Aí o cachorrinho que a gente teve lá, a Boris, chegava assim e ela passava o dedinho pros barcos pra limpar o dedo dela Nossa Mas ela lavava a mão, Thaleta Pra limpar o dedo É Lavou a mão com a boca do cachorro Não, ela depois que o cachorro comida a mão dela, ela ia pegar e comer Pera aí, tá gostoso demais Minha avó, sabe o que minha avó faz? Hum Ela faz assim, ó Nossa Nossa Eu não passo não Eu também tenho nojo pra passar dedo no caso Eu também não faço não, ó Mas sim Eu acho que minha irmã viu Nós não tínhamos um cachorro, eu coloquei essa parte só porque Aqui A parte do cachorro era mentira, mas ele deu até nome pro cachorro pra fazer O Boris Nem tinha cachorro lá, mas agora tem até nome Tem o Boris, né O Boris, meu, tinha 3 anos, 2 cirurgias que ele fez já Só tinha uma pata A pata dele, ele andava com as outras 3 na mão E a língua de fora? E a língua de fora? É É o cachorro autístico, ele tinha auto-syndrome Ele é autista? É, Down syndrome Nossa Não, mas tem cachorro, tem animal que tenha essa doença O Boris tinha É uma desabilidade É Desabilidade Desabilidade É O Boris tinha? Tinha Tinha? O Boris Tinha? Ele acabou de inventar essa história, mas tinha? Ele vingava deitado Ele não conseguia levantar a perna não Ele vingava deitado e vingava lá na escola Para! Tadinho O cachorro nem existe Ela tá com dó do cachorro Ela não tá no cachorro O Boris não existia não, Tadinho Enquanto Ele nos deu Olha lá, 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 Lá... Eu não faço nada! Ei, sai! Onde estamos indo? Onde estamos indo? Manu, aqui fora não! Onde estamos indo? Onde estamos indo? Onde estamos indo? Ai, duelo! Não! Duelo! Ai! Ai! Ok, ok, ok! Ok, ok, ok! Ah, ahhh! Oh my God! Oh my God, véi! Você me disse que ia para ir ao baixa! Oh my God! Não, não! Oh, meu Deus! É! Ele gostou! A talidade da talidade! Vamos, taleta! Põe na taleta! Põe na taleta! Põe na taleta! Põe na taleta! Quando Manuãa diz, ela diz,sek,sup, deeper! Ok! Isso não é de Deus não, velho. Pode até esse clipe aqui, ó. Eu vou pra escola dominical. É isso aí que você aprendeu na escola dominical? Não, é o que eu aprendi a não fazer na escola dominical. Só se tiver casado que pode. Não, não casado. Não, pode sim, uai. Casado pode? Casado pode? Casado pode, uai. Eu perguntei, ele perguntou demais. Casado pode? Casado pode? Pode, uai. Pode não, cara. Claro que pode! Pode. A única posição que casado pode é missionário. Claro, casado você pode fazer qualquer um. Não, não, não. Sexy é... É? É. Casado pode dar roupa... Ah! Sexy! As coisas carnais, vou te falar, viu? Você não vai tirar essa roupa, não? Vou. Hoje ele tá gostando de vestir roupa de mulher, né? Não é roupa de mulher, é fantasia. É uma fantasia, né, Lucas? É uma fantasia. É brincadeira. Esse é o novo bichinho do trenzinho? É. Ah! Deixa eu pegar um negócio e colocar aqui. Não! 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 Ele quer saber se você está feliz! Ela quer saber que vocês são felizes, mas eles sabem Vai me bater não? Quando a noite ela surgia, meu bem você cresceu, meu namoro ela foi linda Dileta, lenta! Delire!